Pela sua quarta edição, o projeto Café com Arte, desenvolvido pelos alunos do oitavo e nono ano da Escola Castro Alves, em Caxias, pode levar a uma verdadeira exposição de arte e cultura. Foram diversas fotografias e pinturas que foram desenvolvidas através do projeto Arte com Café, que tomou espaço aqui no Mirante da Balaiada. Diversos alunos se engajaram neste projeto. Segundo este aluno, o trabalho pedagógico envolveu todos os estudantes. Está o oitavo ano e o nono ano do Fundamental II e o ensino médio completo. Fotografias e pinturas caxienses fizeram parte desta exposição, que tiveram vários homenageados, tudo organizado pelos próprios alunos. Na verdade, o projeto foi até fácil. É muito bom você vir fazer uma coisa prática fora do EAD. Esta professora explica como surgiu a ideia de organizar o projeto. O projeto nasceu entre a reunião entre os diretores da escola, a coordenadora pedagógica, quando nós encontramos a necessidade justamente de homenagear essas pessoas em vida. Resgatar os nomes dos que estão entre nós e que fazem parte da arte e da cultura, através de fotos e pinturas, este foi o principal foco deste evento. O projeto Café com Arte é uma forma que nós estudamos para trabalhar a cultura caxiense, resgatar a cultura caxiense. Sempre trabalhamos nessa visão de resgatar a cultura caxiense, de mostrar para os nossos alunos a importância que tem da nossa cultura, do nosso turismo caxiense. Legenda por Sônia Ruberti